gravando eu jogando forte ae 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 money e mora é quase vocês viram em quase que foi na escada e não quase não tem um de novo ou é o mongol eu sou um mongo tia na moral velho tá muito isso no começo tia eu sei que assim quando eu não tenho que sair conseguindo comer isso é muito fácil e daqui a pouco vou ter que começar em lançar um pouco é um mongol mano do céu ali eu tô muito rápido eu consegui velho não sei como olha isso olha o gás ali ai eu não pulei caraca eu consegui nossa velho tomara que tenha gravado essa parte velho tomara que tenha gravado mano que cagada mano do céu Ah, na moral Aí, 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 é boa Pá Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mongra, eu errei Consegui colocar pelo menos Pá, tá certo Não, 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 não Aí Aí ele já vai agora Putz, olha isso, olha isso Aí já começou, hein, galera Caraca, eu não perdi um de vida agora Ainda Oh, caraca, eu só fui falar que eu quase Mas, tipo, pra cá Tô mó bem, mano Porque aí no finalzinho já fica bem mais fácil Essa daqui eu tô indo mó bem, tio Aquela hora eu não falei e consegui passar Não sei como Eita, mano, por que eu fiz essa coisa Daqui a pouco não vai mais tempo de eu brincar assim Quer dizer, acabou o tempo Acabou o tempo, eu não vou mais brincar Oh my god, oh my god Falei, falei Melhor eu não brincar Melhor eu não brincar Mano, eu vou me ferrar muito bem, ali, tio Olha, ó Tô ferrado Entendeu? Ok, ok, vamos avançar bastante pra frente Agora a gente vai ali, tá ligado? Putz, grima Me ferrei muito bonito Tá falando? É mais difícil Agora a gente vai vir um pouco mais pra cá, ó Porque é sempre assim, tá, galera? Pra quem viu meus vídeos que eu faço isso A gente sempre tem que fazer isso Porque se ficar ali do lado Fica capaz de ser a coisa mais difícil do mundo Putz, grima Caraca, velho Mano, eu não sei nem mais o que eu vou, tio Velho, o que eu fiz, mano? Escrevei muita vida na minha vida Velho do céu Não sei mais o que fazer, tio Não tem como eu vim pra lá Morri 10 de vida 1h Ah, na moral, velho Não dá Acabou o bagulho, tio Então o objetivo é cair ali, beleza? Esse bagulho é uma neve Esse bagulho é uma neve Muito Caraca Esse foi legal? Vai, galera